Nas próximas duas semanas, os fóruns das 79 comarcas do estado de Mato Grosso e todas as dependências do serviço judicial estarão de portas fechadas. Em Nova Mutum, a suspensão das atividades presenciais começou ontem. Por conta da Covid, o Tribunal de Justiça achou por bem colocar todas as comarcas em teletrabalho, pelo menos até o dia 28. Então, até o dia 28, os servidores estão trabalhando em casa, nós juízes também estaremos trabalhando de casa, porque os processos, a grande maioria já está virtualizada. E no dia 28, que é um domingo, cessa esse prazo de teletrabalho e a partir do dia 29, voltam as comarcas que estiverem tanto na fase moderada quanto na fase baixa. Aí, se a comarca continuar na fase alta, aí ela continua por mais um período em teletrabalho. A juíza explica ainda que cada caso será avaliado de forma individual. Em seguida, a audiência poderá acontecer online ou não. É capaz de você, que é testemunha de um processo, receber aí um mandado do oficial de justiça, né? Então, para você procurar a defensoria pública ou o advogado daquela pessoa, né? Porque vai ser encaminhado um link para você prestar o seu depoimento. Mas se você não tiver condições, ah, eu não tenho internet, ah, eu não sei mexer no computador, ou ah, eu não sei mexer no celular, eu não sei baixar o programa para ser ouvido, né? Para realizar audiência, não será prejudicada. A audiência vai ser marcada para uma data que ela possa ocorrer presencialmente. A recepção do fórum continuará aberta em horário comercial, mas apenas orientações de telefones e contatos serão repassadas. Nenhuma informação sobre processo será divulgada. Luciana entende que a medida do fechamento é essencial para a segurança dos colaboradores do fórum e também para a própria população. Nós tivemos bastante casos de covid, inclusive com os nossos colaboradores aqui do fórum, né? Então, para a segurança dos colaboradores do fórum e para a segurança da população que é usuária do serviço, porque quando tem audiência, essa recepção aqui fica lotada, né? Então, tem aglomeração. Então, para a segurança também do usuário do serviço, eu entendo que a melhor medida mesmo é esse período, pelo menos até as coisas se acalmarem um pouco, esse período a gente ficar em teletrabalho.